Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir três lindos louvores ungidos na voz da cantora Aparecida Oliveira Caminhos Vencear Alma Abatida Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A vida que constrói os seus caminhos São largos e espaçosos de ambição Não importa quem entrar em sua frente Desejos ideais sem solução A falsa esperança nos olhares Confiam só apenas no falar Sorrisos se confundem Amizades Feridas que levam no coração Amizades Amizades A vida que constrói os seus caminhos Amizades 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 Aonde você está, sociedade humana, aonde você está, volte os seus olhos aos céus, volta pra Cristo, volte os seus olhos aos céus, volta pra Cristo. Legenda por Sônia Ruberti Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com o celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo o peixe e pão, há Jesus que os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também Davi do pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, e a sede já passou, lá no céu irá cear em Santa Luz. Vem cear, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Sinto minha alma, a Deus suplicas, e não recebes, confiando fica. Em tuas promessas, que são muito ricas, e infalíveis, pra te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comodes, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, dos altos céus. Por que te abates, ó minha alma, e te comodes, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores vindas, no dia alegre, da sua vinda. Sempre escutada, espera ainda, mais um pouquinho, eu verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comodes, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.